Música Assessor político, gabinete e presidência da República, Tomás Cabral Hateten, quando o processo de lei eleitoral faz dar o acnian, de dar o nome e a honra correspondência para o presidente da República, mas depende do seu estado a torrar a promulgação que vai, fila-fale da competência de lei Haruka. E a correspondência estava, estava mais para o presidente, agora a competência, a que você decide, presidente da República, não é órgão estaduído, não é competência de tomar, a Constituição da República, foi competência para mim. E não se usa a competência para a correspondência do parlamentar. E a palavra, se eu estava botando a tênis, mas não estava no palácio, também íamos no palácio, mas para a Raul, e tinha aquilo, e tinha implementado a lei, e também está, e publica até o calendário, também é lei, e tem que ter prazos. Oito dias, dentro do decreto, está, tem que forçar, depois, e daí, coligação, depois de coligação, mais partido, e está, e está, barra, já, acto. O presidente, nós temos que assegurar o processo eleitoral, e está, barra, já, a eleição, não é livre. Não é uma explicação, não é? Eleição, lá, o teu calendário, é 90 dias. 90 dias, não é, tem que cumprir, não é? A tua promulga, a tua promulga, a tua veta, a tua rouca, a tua tribunal, não é competência exclusiva do presidente. Obrigado. Obrigado.